Amigos, vamos lá, já está sempre de 4 horas, boa tarde Gente, vocês lembram daquela matéria que a gente fez ontem Na polêmica Dora Rosa Branca, falando dos produtos que seriam leite E que seriam, é, é, para as pessoas que tem restrição de alimento Olha só, vou mostrar dois tipos de produtos, certo? Os produtos que são, é, é, tudo é novidade aqui, certo? Olha só de dar água na boca, rapaz, meu Deus do céu Olha só, cara, rapaz, isso aqui é uma obra de arte, rapaz Tá aqui, olha só, olha só, agora aqui é o seguinte Essa segunda parte é exatamente a parte especial que é para as pessoas com restrições Meu amigo Anderson, rapaz, parabéns pela sua preocupação com os clientes Você fez, é, é, atendendo a pedido das pessoas Agora, o que é que você nos fale sobre essa obra de arte que está exposta aqui? Primeiramente, boa noite, seu Temiz, né, boa noite aos nossos amigos ouvintes É, então, a gente procurou fazer o que, seu Temiz? Trazer pessoas capacitadas, né, a gente trouxe dois técnicos renomados na capital Terezina E para trazer algo que a gente até então não tinha um trabalho E a gente sabe que existe uma demanda Sabe que hoje as pessoas estão procurando ter uma alimentação mais saudável, né Procurando o mundo fit E também aquelas pessoas que têm a restrição alimentar, né Que precisam, realmente, é, consumir produtos saudáveis Então, pensando nisso, a gente trouxe os amigos Paulo e o homem Daniel, né E hoje a gente está com esses itens Hoje a gente está com esses itens, né, voltados para a linha da natural, a linha fit Que é o pão italiano É um pão, ele é feito para pessoas que podem consumir, não tem lactose A gente está com o pão 5% integral Certo? Vou pegar aqui para o senhor, né, uma luvinha Olha, certo? Então, ele também, a gente vai trabalhar com ele também fatiado Para aquele que quer fazer, o amigo que quer fazer um sanduíche, né Um peito de peru Então, dá uma combinação muito boa com a salada Então, fica uma combinação muito boa Esse é o 100% integral E aí também tem um muito bom, seu Temiz Esse aqui, ele é um pão de aveia com linhaça Porque ele é bem interessante para o nosso amigo Porque a aveia, ele vai trazer, né A regulação do intestino do nosso cliente E a linhaça vai trazer aquela questão da saciedade, né A pessoa vai comer um pouco e já vai estar saciado Então, sabe, é algo bem interessante É algo que a gente está investindo A gente vai investir para você Que quer mudar sua alimentação, uma alimentação mais saudável A gente vai trabalhar com essa parte Tanto a parte de pão e pão Como a parte, você que quer fazer, né Seu pão Tem o pão de batata, né A gente fez aqui o pão 100% integral Para fazer, né O estilo pão de batata Também temos o pão de aveia Para fazer uma parte do hambúrguer, né Um hambúrguer natural Então, seu Temiz É muita novidade Aqui é um pouco do que a gente vai trabalhar Sabe Mostra mais um pouquinho aí para o nosso Temiz Rapaz, agora uma coisa interessante Olha só Você fez exatamente no período dos unidos, né Você gosta de provocar cliente a ela Viu, rapaz Olha só Além dessa parte, né Que a gente está trazendo novidade A gente trouxe um pouco mais de novidades Na linha da nossa confeitaria, né Onde a gente já trabalha com um leque bem interessante E nossos amigos Daniel e Paulo Eles trouxeram variedades, né Browns, recheados Trouxeram a parte de bolos E eu vou pedir o Paulo Para falar um pouco mais dessa linha da confeitaria Fala aqui, fala sobre essa confeitaria Boa tarde, pessoal Tudo bem? Pessoal, a gente trouxe uma linha da confeitaria um pouco mais inovadora O doce Não é tão doce para trazer todos os burros, certo? Aqui, por exemplo, a gente tem uma fatia suprema Feita com castanha E um mousse Um mousse bem leve De recheio Com doce de leite, certo? Aqui a gente também tem Mousse de leite ninho Certo? Esse mousse de leite ninho Casado com o chocolate O chocolate com apenas 30% de açúcar Para não ser aquele bolo muito enjoativo Pesado, entendeu? Para a pessoa que também Precisa reduzir a questão do açúcar Do consumo de açúcar Não é um bolo tão doce Mas para quem gosta de um produto mais refinado Com um pouco mais doce Um pouco amargo do chocolate Nós temos também O nosso brownie feito com cacau 50% Também temos novidade como Nós temos um duo aqui De frutas vermelhas com chocolate O Daniel vai explicar para vocês um pouco melhor dele É isso aí, Daniel Vamos lá Bom, gente Como prometido, a gente está aqui já Eu já está com as novidades A gente está esperando vocês Espero que vocês gostem do que fizemos para você Tanto para quem gosta daquela sobremesa doce Tanto como já foi falado São responsáveis Mas aqui a gente tem um duo de chocolate Com frutas vermelhas no banho-maria Uma delícia Uma delícia Temos aqui o bolo de milho verde Nessa época todo mundo vai gostar Temos aqui uma novidade que todo mundo vai gostar É o bolo de cocada Ele é um bolo de aipim com a cocada em banho-maria Você vai gostar muito Temos aqui também a opção de italiano recheado com patê Com caldo Que é já puxando, ajudando aqui Tem um italiano se você quiser acompanhar com sopa, com caldo, com vinhos A gente estava até trocando uma ideia agora há pouco Falando que é um tom que você... É um coringa, né? Se você souber trabalhar No outro dia você pode fazer brusqueta E você fazer torradas mesmo Para acompanhar a sua dieta, né? Para quem está na saudabilidade E o sanduíche natural não deixa a desejar também Então venha conferir aqui na Rosa Branca Estamos aguardando vocês Parabéns pelo seu trabalho, viu, cara? Obrigado Parabéns você também Muito obrigado, agradeço a todos Venham conferir as novidades da Rosa Branca E amanhã a gente vai trazer muitos outros produtos com novidades, variedades Se quiser tirar uma dúvida de algum cliente Sobre alguns produtos Nós estamos aqui Ok, então Anderson, para você não somente parabenizar Mas também agradecer, né, cara? Você realmente... Eu não sei se foi coincidência Mas foi depois daquela nossa conversa que a gente teve Sobre a necessidade disso Também, seu Deus Então, assim, é algo que a gente viu que é uma necessidade, né? Realmente os clientes estão procurando um morro mais saudável E principalmente também aqueles clientes que têm a restrição alimentar Então aquela conversa que a gente teve Tipo, eu vou despertar para a gente trazer pessoas profissionais Para nos capacitar, né? Capacitar a nossa equipe Para que a gente possa atender nossos clientes com produtos, né? Fitness E, seu termo isso Não, tá bom, né? Eles vão passar o mês da semana Porque a gente vai ter inovação na parte dos salgados Na parte das variedades Então, em toda a padaria a gente vai estar com novidades a semana todinha Vamos combinar o seguinte Me manda as fotos para a gente mandar para os internados Pronto Tamo junto Muito obrigado, tá? E aguardo vocês Meu amigo, a gratidão é nossa Valeu, tudo de bom, meu amigo Vou encerrar aqui mostrando, olha só A Edivânia está vendo aqui tantas coisas gostosas A Edivânia está parabéns dizendo aqui, viu? Fazendo aqui, ó Aqui tantas coisas gostosas Parabéns para a Rosa Branca Muito obrigado, Edivânia Maravilha, então Edivânia, agora falta você vir aqui para experimentar, viu? Eu vou encerrar mostrando a mesa completa Porque vem aqui os que já foi mostrado Ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui Os pães saudáveis E o caldinho aqui para você, ó Caldo, creme, tem tudo para você, certo? Encerrando Muito obrigado a cada um de vocês Que Deus abençoe a todos nós Porta J624 horas Com você Obrigado Obrigado